Oi gente, tudo bem com vocês? Faz quase três meses que eu tirei a minha cidadania americana e antes que eu esqueça como foi a prova, a entrevista e tudo mais, eu vou fazer esse vídeo aproveitando que a minha memória ainda tá fresca, né? Eu ainda lembro de tudo, como é que foi. A entrevista, na verdade, começou pelo formulário. Pra você ir à entrevista, como eu já disse antes, você tem que preencher um formulário com todos os seus dados e mandar pro setor de imigração. Então, a entrevistadora, ela foi lendo tudo que eu tinha preenchido no formulário e ela ia me fazendo perguntas de acordo com o que eu tinha preenchido. Ela parou a caneta na sessão viagens. Aí ela perguntou pra mim se eu já tinha ficado mais do que seis meses no período de um ano fora dos Estados Unidos. Eu respondi pra ela que não. Daí, ela pediu pra ver o meu passaporte. Gente, presta muita atenção. Se você acabou de chegar nos Estados Unidos e um dia você pretende tirar a sua cidadania, guarda todas as passagens aéreas. Desde o início. Essa dica é muito importante pra você. Se alguém tivesse me falado isso antes, ia poupar muito o meu tempo. Ninguém te fala esse tipo de coisa. Então, isso é muito importante. Você tem que guardar. Se não vai acontecer com você, o que aconteceu comigo. Quando você tá preenchendo o seu formulário, você tem que informar todas as datas que você saiu dos Estados Unidos e que você retornou. Então, eu não lembrava, gente, de todas as datas que eu tinha saído dos Estados Unidos desde 2011. Então, o que eu fiz? Eu fui no meus e-mails e eu botei lá, procura, viagens, American Airlines, TAM. Eu saí procurando tudo igual uma louca, entendeu? Eu achei algumas viagens, mas outras estavam faltando. Então, eu pensei, ai, deve ter sido meu marido. Meu marido comprou algumas vezes as passagens, então eu tive que entrar no e-mail dele. Porque se eu dependesse do meu marido pra achar essas passagens, eu não ia tirar minha cidadania, gente. Porque o meu marido... Não quero falar mal do meu marido, não. Meu marido é maravilhoso. Meu marido é a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas ele é muito desorganizado. Muito. Pra ele achar um e-mail de 2011, 2010, ele não ia achar isso. Então, eu fui lá no e-mail dele, que eu tenho a senha, fui lá e procurei. Então, eu achei todas as vezes que eu saí e voltei dos Estados Unidos. Então, eu fui lá e preenchi o formulário. E fui pra minha entrevista, achando que isso era suficiente. E aí, ela tava olhando meu passaporte, ela olhou, e ela olhava, e folheava, folheava. Eu já tava assim, hum, tem alguma coisa errada. E aí, ela falou... Olha, Marina, em 2012, tem aqui o carimbo de que você saiu dos Estados Unidos, mas não tem o carimbo de volta. Eu preciso que você me mostre a passagem de volta pros Estados Unidos em 2012. Aí, eu falei pra ela, olha, eu não tenho essa passagem. Eu, na verdade, faz muito tempo já, mas a data que eu coloquei no formulário é a data certa. Ela falou, ah, mas eu preciso verificar, porque o que que acontece? Você pode ter passado mais do que seis meses fora dos Estados Unidos. Então, a gente tem que verificar. Eu falei pra ela, eu vou ter que dar uma olhada nos meus e-mails, nos e-mails do meu marido, pra ver se eu acho essa passagem. Ela olhou assim pra minha cara, ela falou... Você jura que as datas que você colocou aqui estão corretas? Eu falei, juro. Eu vou dar ok, mas se a gente precisar ver essas passagens no futuro e não baterem com as datas que você me falou, vai ser um problema. Eu até fiquei assim... A mulher fez tanta pressão, gente, que eu até fiquei assim, caraca, será que eu botei a data certa? Será que, de repente, eu confundi alguma coisa? O que que acontece? Nesse processo todo de migrar pros Estados Unidos, a gente vai fazendo as coisas conforme as coisas vão acontecendo. Eu acho que a maioria das pessoas é assim, né? Você vai... A cada etapa desse processo, você vai aprendendo e vai fazendo ali. Você, assim que chega nos Estados Unidos, você não pensa... Ah, quando eu tirar minha cidadania, eu vou precisar disso, disso, disso. Não, você vai vivendo, vivenciando aquilo ali. Então, esse é que é o pior. Ninguém te fala nada. Ninguém te fala lá no início que você, lá no futuro, vai precisar dessas passagens. Vamos lá, continuando. Depois dessa etapa, eu tive que fazer a prova de inglês. Gente, a prova de inglês é muito fácil. Não fique preocupado, porque é muito fácil. Ela te dá um papel com três frases em inglês. Você escolhe uma dessas frases e você lê em voz alta. Mas as frases são muito fáceis. E a segunda coisa, né? A segunda parte da prova de inglês, ela fala uma frase pra você. E você tem que escrever, você tem que escrever numa folha de papel, o que que ela falou. Então, essa parte é muito fácil. É tranquilo. Depois disso, vem o teste sobre conhecimentos de história e política dos Estados Unidos. Essa é a parte que muita gente fica nervosa. E é pra ficar nervoso mesmo, tá? Se você estudar, vai ser muito fácil. Agora, se você chegar lá achando que eles vão te perguntar quais são as cores da bandeira dos Estados Unidos, você vai ser reaprovado. Eu escutei muita gente me falando Ah, o teste pra cidadania é muito fácil, é ridículo. Eles te fazem as perguntas mais idiotas possíveis. Se você estudar, vai ser muito fácil. Mas não vai achando que você vai chegar lá e vai saber tudo, porque você não vai. Eles disponibilizam no website as 100 perguntas que eles podem te perguntar nesse teste. Então, você vai lá, você estuda. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse site. É o site da imigração mesmo. E eles te dão essa pochila com 100 perguntas. Dessas 100 perguntas, eles vão te perguntar 10. E você tem que acertar 6. Como eu já disse, eu particularmente não achei as perguntas fáceis. Eu acertei as 6 primeiras, mas isso foi porque eu estudei. Então, a partir do momento que você acerta as 6, eles não te perguntam mais. Então, a minha entrevistadora só me perguntou 6 perguntas. Só uma observação pra vocês. O teste é oral. Não é múltipla escolha. A sua entrevistadora vai te perguntar as perguntas que você tem que responder. Não tem essa de, ah, eu sou bom em múltipla escolha porque eu sempre chuto bem e acerto. Não, gente. Não existe isso. É oral. Outra coisa que eu observei, isso daí eu observei. As perguntas não são aleatórias. Ou seja, a entrevistadora, o seu entrevistador, ele tem um papel ali na frente dele com as 10 perguntas que ele vai te perguntar. Eu sei porque eu fiquei observando. A minha entrevistadora, ela tava com esse papel. Então, eu que sou meio doida, assim, eu fiquei lendo as perguntas que ela ia me perguntar. E eu, no meu cérebro, assim, eu já fiquei pensando, ah, número 2 é o que mesmo? Número 3, número 4, número 5, número 6. Eu tava lendo de cabeça pra baixo as perguntas já pra pensar nas respostas. Então, não faz isso não, gente. Porque você acaba ficando meio, assim, doido, entendeu? Mas eu, não adianta. Eu tenho mania de fazer isso. Eu tenho mania de ler as coisas, assim, de cabeça pra baixo. Então, vai logo sabendo. Se você é meu amigo, se você estiver comigo, entendeu? Se você estiver com uma folha na minha frente, eu vou ficar lendo tudo de cabeça pra baixo. Porque eu tenho mania de fazer isso. Eu vou mostrar pra vocês agora todas as perguntas que a minha entrevistadora fez. E as respostas que eu dei. Exatamente as respostas que eu dei. A primeira pergunta que ela fez foi What did the Declaration of Independence do? A minha resposta foi The Declaration of Independence said that the United States is free from Great Britain. Foi mais ou menos isso que eu falei. Então, assim, outra coisa também pra vocês saberem. Se você tiver sotaque... Ai, é o meu marido. Não, não é o meu marido. Ai, que bom. Se você tiver sotaque, não tem problema nenhum, entendeu? Eles não vão avaliar isso. Eles só querem saber se você entendeu a pergunta e se você sabe qual é a resposta. Então, esse tipo de pergunta... O que a declaração da independência dos Estados Unidos fez, promoveu? Não existe uma resposta certa, assim. Você só tem que falar o sentido geral da resposta, que foi fazer com que os Estados Unidos se libertassem da... Ai, como é que é a Great Britain? É, da Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, Grã-Bretanha, gente. Então, essa é a resposta. Você pode responder de várias formas. Segunda pergunta foi Name one branch of the government. E a minha resposta foi Congress. Mas tem várias respostas. Lá na apostila você vai ver que são vários branches do governo. A terceira pergunta que ela fez foi If the vice president can no longer serve, who becomes the president? E a minha resposta foi The speaker of the house. Tá vendo? Eu falei assim, the speaker of the house. Mas o certo é você falar The 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 Eu não sou muito bom com esse negócio de TH, gente. Quarta pergunta. Essa pra mim foi a mais difícil e eu sabia. E eu vou explicar por que eu sabia. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. John Lennon com Jay-Z. Imagine all the people. E Jay-Z. Eu juntei John Lennon com Jay-Z E aí o nome do cara é John Jay. Entendeu? John Lennon John Jay Jay-Z. Foi assim que eu gravei o nome desse cara aí E ela me fez essa pergunta Então eu sabia a resposta Então eu respondi certinho. Yes! Mas Se você perguntar essa pergunta pra maioria dos americanos Eles não vão saber te responder. Tá? A quinta pergunta foi How many justices are? E eu sabia que era nove. Aí eu falei Nine. E a última pergunta Essa pra mim foi a mais fácil de todas Ela perguntou How many senators? E eu respondi pra ela Cem Porque Ai, tá calor Os Estados Unidos tem 50 estados É composto de 50 estados E cada estado tem dois senadores Então somando, né Totalizando Total de 100 senadores Então essa pergunta aí eu acertei E ela parou de me perguntar E ela falou Parabéns Você passou no seu teste E aí ela me fez uma outra perguntinha Ela falou assim Agora eu tenho que ver o seu imposto de renda Eu não tinha meu imposto de renda Porque meu imposto de renda Tava em Michigan Não ia dar tempo Então eu já fui sabendo mesmo Que ela podia pedir Mas eu não Gente, eu não levei meu imposto de renda Na verdade ela só queria saber Ver o meu imposto de renda Pra ver se eu e meu marido Estávamos declarando Conjuntamente, né Como um casal Pra provar que o nosso relacionamento É real Até a última A última gota d'água Eles querem saber Se o seu relacionamento É real Então Eu não tinha isso Mas aí eu falei pra ela Olha, mas a gente teve uma bebê agora Então Eu acho que isso Seria uma prova, né De que o nosso relacionamento É real Ela falou assim É verdade Você tem a certidão de nascimento Da sua filha E aí é óbvio Que eu levei a minha certidão A certidão de nascimento dela Da Laura Então eu mostrei pra ela E ela aceitou numa boa Ela falou tudo bem Então parabéns Você passou E agora é só você ir pra sua cerimônia Você vai receber a data E tudo mais E é isso Assim foi a minha entrevista Assim foi o meu teste Não é difícil Mas você tem que dar uma olhadinha Nas 100 questões Que eles disponibilizam no site Eu vou deixar Como eu já disse O link do site Aqui embaixo Com todas as perguntas Pra você estudar Caso você Esteja passando por esse momento De cidadania De pegar a sua cidadania americana Fica calmo na sua entrevista O seu inglês Não precisa ser maravilhoso Você só tem que saber se comunicar Eles tem que ver que você consegue se comunicar E os seus documentos tem que estar ok É só isso mesmo gente Não é um bicho de sete cabeças Mas estuda Eu espero que esses vídeos Estejam ajudando vocês Caso vocês estejam passando Pelo que eu passei Então eu vou dando dicas pra vocês Conforme as coisas vão acontecendo por aqui É isso Não esquece de se inscrever no meu canal Dá um curtiu Beijo Tchau 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 Tchau